A CIDADE NO BRASIL 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 Música Amém. 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 Aleluia. O momento que o Pastor Caio fizesse uma oração hoje. Aleluia. Aurelis. Senhor Deus e Pai, aqui estamos mais, Senhor, reunidos, Senhor, como a família em Cristo Jesus, Senhor. E nesta tarde, Senhor, nós sabemos que chuvas de bênção, Senhor, estão sendo derramadas neste local, Senhor. Pai, que da mesma maneira como o Espírito Santo te fez presente, o batismo do teu filho, Senhor, as tuas palavras eram ditas, Senhor, publicamente perante, Senhor, aquelas ações que estavam presentes naquele dia, Senhor. Que ali estava o teu filho, Senhor, a qual o Senhor se compadecia dele, Senhor, a qual o Senhor tinha prazer nele, Senhor. Que nesta tarde, Senhor, o Senhor possa ter prazer, Senhor, dos teus filhos que irão descer as águas batismais, Senhor. Pai, que nesta tarde a decisão que eles tomaram, Senhor, seja uma decisão convicta, Senhor. Que eles possam mais ser renovados, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. Aleluia. Que a nova história, a nova paz das suas vidas, Senhor, venha a ser escrita, Senhor. Que sejam, Senhor, jovens, Pai, que servirão a ti com o terror da tua palavra, Senhor. Que sejam homens, Senhor, íntegros a ti, Senhor. Homens, Senhor, com integridade com tua palavra, Senhor. Homens que te temem, Senhor. Homens que andem, Senhor, conforme os teus princípios, conforme o teu querer, Senhor. Pai, que teu Espírito Santo, Pai, se manifeste e que teu Filho, Senhor, possa estar presente em nosso meio, Senhor. Pois se Jesus não estiver nessa festa, de nada serve, Senhor. Nós te pedimos que o teu Filho, Senhor, se faça presente como testemunha viva, Senhor, de nossa fé, Senhor. Abençoe esse momento maravilhoso, Senhor, que iremos passar juntos, Senhor. E que logo após possamos sentir uma alegria sobrenatural, Senhor. Em nome de Deus, Pai, nós te oramos. Em nome de Deus, Filho, nós te pedimos. Em nome de Deus, Santo Espírito, nós te suplicamos, ó Deus. Amém. 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 Tu és grand E todos me mostram bien Combien Tu és grand Alegre eleve Combien Tu és grand E chante-le Com�em, tu és grand E todos verão, com�em, com�em Tu és grand Tu és grand, Seigneur, hallelujah Com�em, tu és grand Chante-le combien tu es grand Et tous veront combien Combien tu es grand J'ai l'ecliré Gloradier Et on est tous betons Pour ton nom exalté Léguine de Gloré Et on est tous Levantemos nossas mãos, pra Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu. Maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos, pra Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos, pra Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos, pra Teu nome exaltar, porque grande és Tu. Maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, glória seja dada ao Teu nome. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, comece者 da Galileia. Aleluia, treze, harborfa. Núriia, Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia,Highluia, 03. 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, para a nossa meditação, aleluia, 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 capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, 3 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 Coríntios, 4 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 apresentando nossos irmãos que são novas criaturas em Cristo Jesus não é por um acaso que no batismo nós usamos essas vestimentas brancas não é? porque isso daí tem um símbolo muito forte que fala da pureza que fala da santidade que fala realmente de ser diferente de ser santo na presença do Senhor e nós na presença de Deus o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos diz que não há comparação para aqueles que estão em Cristo Jesus não vivem mais sem da carne mas sem o Espírito Santo certamente que as nossas vidas estão sendo guiadas sempre todos os dias, a cada momento quando subir para o Santo Vídeo baseado nessa palavra nós queremos dizer para vocês que vocês possam dia após dia crer cada dia mais na palavra do Senhor que não há condenação para cada um de vocês que vocês possam estar realmente a partir de hoje realizando esse batismo na presença do Senhor demonstrando assim essa fé no Senhor Jesus mostrando para todos diante de todos aqui nessa tarde não somente de todos mas diante do Senhor nosso povo que vocês realmente nasceram de Deus que vocês realmente são nomes de Deus certamente que o adversário em alguns momentos ele pode até tentar a cada um de vocês pode até tentar fazer para que vocês venham parar desanimar mas é nesse momento que vocês precisam perseverar a palavra do Senhor diz que quando nós resistimos do diálogo ele acaba fugindo de nós então quero pedir aos irmãos que nos momentos da trenação no momento da luta, da provação que vocês possam resistir perseverar até o final vencer em oração acreditar naquilo que o Senhor está realizando na vida de vocês hoje vocês estarão descendo as águas nós aprendemos que o batismo ele simboliza aquilo que Deus requer de cada um de nós que é mortificar os nossos mentes mortificar a nossa carne então hoje vocês estarão morrendo para o mundo morrendo para tudo aquilo que é carnal tudo aquilo que é passageiro tudo aquilo que não é vida estarão ressurgindo a nova criatura o batismo é um ato de fé o batismo é uma decisão que todos aqueles que creem no Senhor precisam tomar e é isso que vocês estão fazendo aqui hoje na presença de todos na presença de Deus eu quero que vocês entendam que para mim para todos aqui é uma alegria muito maior vocês serão recebidos como a família dessa igreja e a família de Jesus família que é muito grande uma família universal a nossa família a partir de hoje vocês serão efetivamente oficialmente fazendo parte dessa família uma família que Deus ele nos ganhou na cruz do Calvário o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e hoje certamente é uma grande vitória que o Senhor está concedendo a cada um de nós principalmente a vocês que não serão avisados porque podemos dizer que o diabo ele foi envergonhado e perdido porque outrora cada um de nós também andava desgarrados como ovelhas desgarradas e perdidas mas Deus ele concedeu a graça que estava na presença dele e o luxo amor cada um de vocês são frutos da misericórdia da graça de Deus cada um de vocês são frutos da que o Senhor que o Senhor é o Senhor amém então que vocês possam estar meditando essa palavra a questão de ser uma nova vitória não se contamine não se envolvam com as coisas que são passadas mas sim com aquilo que é a terra que eu falei neste momento nós vamos nos preparar para você que a gente está passando com a palavra da pedra aleluia Jesus glória a Deus nós vamos estar formando uma fila também que a porta 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 que o Senhor deve pegar uma especta aqui vai cá e frio ó mas que bem vem vim vem vai vim met vim você vai vim vem vim 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 Se fecha, aqui abro, aqui fecha. Não se enche de novo. Vamos chegar mais perto aqui, irmãos, também? Chega mais perto. E aí, rapaz, agora o negócio é sério. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ativa esse povo com o teu espírito também. E os irmãos vão estar cantando. Trouxe a toalha? Trouxe a toalha. Tinha que ter uma para poder sair de casa. Olha, quer cantar? É o que quer cantar? Pega a toalha. 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 Não vai mais pra uma. Não vai mais fundo. Não vai mais fundo. Ué, como é que cantar não se vai levar? Eu vou levar isso aqui. Só aqui não. Só aqui não. As irmãs tão prontas? Tem aí a toalha? É, fica bacana. É uma bênção. Eu aconselho os irmãos também. Aleluia, vamos lá vestir de novo, andas com Deus, pertencesse ao povo. Deus enviou seu Filho amado para perdoar. 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 Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para perdoar. 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 amém depois vocês cantam o coro aleluia a Diana também é uma benção e hoje ela está tomando uma decisão muito importante na vida dela entregou a vida dela a Jesus e promete viver certamente para ele e para você essa é a pergunta que eu vou fazer para você e você vai estar prometendo diante de Deus uma confissão diante de Deus diante de todos os textos uma confissão de fé eu quero que você entenda que isso é muito importante que a partir de hoje você é uma nova criatura amém? glória a Deus você pertence ao Senhor Jesus Diana eu quero perguntar se você promete ou melhor dizendo se você reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida você promete viver para ele enquanto você viver você promete obedecer também a palavra do Senhor enquanto você viver todos os dias da sua vida nessa terra incondicionalmente diante da sua confissão de amor diante de todos os testemunhos presentes como ministro do evangelho nós se batizamos em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo que ele vive posso crer no amanhã porque ele vive tempo não há mas eu pensei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está aleluia 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 acho que não tem uma emoção e uma alegria tão grande para um pai batizar sua própria filha glória a Deus aleluia meu bebê cresceu aleluia aleluia graças a Deus Deus seja louvado Jesus estás fiel que os nossos filhos é uma bênção de Deus crescendo na presença do Senhor aleluia eu quero ser muito grato a Deus por esse momento aleluia Adriel você reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida aleluia você promete viver para Ele todos os dias da sua vida enquanto você viver glória a Deus promete obedecer a sua palavra intencionalmente entregando-se a Ele todos os dias e confiando nele para todos sempre aleluia diante da sua confissão de fé como ministro da palavra do Senhor que somos Revolvendo o Senhor que nós te batizamos em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus aleluia Jesus aleluia Deus te abençoe a um abraço 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 Mãe! Fim para amar, o que viver é o seu... Vem cá, Cali! Vem pra Deus, Cali! Cora! 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 Vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor e pedir o Carlito que faça essa oração com todos os irmãos aqui presentes. Levante as suas mãos para cá para abençoar esses irmãos que a partir de hoje realmente são novas criaturas que declararam esse ato de fé diante de Deus e que com certeza estão ingressando na família de Deus. O Carlito vai estar levantando as mãos, vai estar orando, juntamente com toda a igreja do Senhor. Aleluia! 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 Que ele seja o nome de Jesus Que ele seja o nome de Jesus Que ele seja o nome da terra 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 Eu jogo! Eu jogo! Tá aqui em meio d'água, Carlito? Mata umas pedrinhas aqui no fundo. Vem abraçar, amigo! Não é mulher e menina? É a defesa! Como é que faz o cachorro? Vamos chorar aqui pra terminar. Tá bem? Vamos chorar aqui pra terminar, tá bem? Vamos chorar aqui pra terminar, tá bem? Só pra gente terminar. Comparam as mãos aqui, tá bem? Já vamos terminar. De boa prova. Tava tendo câmera já, rapaz. Tava gostando. Tá bom? Vamos focar essa posição pra colocar a câmera e deixar... E aí... Tô vendo a pique. Tá felizindo o papadão. Papá! Olha pra você, hein... Tem que ver se está me negando. O anjo desceu uma espada Vamos agradecer a Deus A gente não sabe que hoje a noite Temos uma medida da igreja, um dia das 11 horas Uma outra ocasião, eu estive aqui no parque Para a gente achar uma carrinha, uma pequena distância Um bom pertinho, a gente vê na outra ocasião Então nós vamos estar na igreja Uma vigília de santificação Então os irmãos é convidado a estar conosco até 5 de manhã Então uma vez por mês que a gente faz essa vigília Então os irmãos não deixam de ir à igreja hoje a noite Vai ser uma bênção, Deus vai operar maravilhosos Carrecar, adorar Muito em breve nós vamos ter outro batismo Se Deus quiser Temos algumas irmãs aí que estão trabalhando O Ricardo também vai batizar na próxima vez Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos dar as 11, vamos orar Vamos dar as mãos aqui Amém 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 Dá a mão aqui Dá a mão aqui David Dá a mão aqui Amém Tá bom aqui Vem Vale Deus, nós te agradecemos, Pai, muito obrigado pela vitória de hoje, oramos pedindo ao Senhor que leve o teu povo em paz, abençoando, ó Deus, a nossa vigília daqui a alguns instantes, ó Deus, fica conosco, Pai, Tu és a nossa razão de viver, Tu és a nossa força e aqui está, Senhor, nós apresentamos entre as mãos, já foi apresentado, confiamos que o Senhor é Deus na vida de cada um dos meus filhos, obrigado, Senhor, pela vitória e pela graça, Senhor, que o Senhor tem concedido a cada um de nós, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue conosco, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Sendo a tua mão, Senhor, o grande amor de Deus e abraço do nosso Senhor salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, Jesus, para todos, sempre, todos digam, amém. Aleluia! 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 Eu serei pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei pai de multidões Tocarei em muitas gerações